Aqui quem fala é o Miguel e hoje a gente vai jogar esse joguinho aqui, vamos começar Primeiramente se inscreve no canal, deixa o like Eu já tava jogando há alguns tempinhos, daí eu devo estar no nível 7, não lembro, 7, 6, por aí Vamos lá, eu vou pausar e já voltamos, aí galerinha, aí galerinha, vai ser esse nosso oponente, deu pra ver que é muito ruim, hein, vamos ver, aqui é taparel, ai, ele mandou muito no alto, desculpa aí galera, ó o meu esquema tático, vai pelo meio, manda a covinha, ai, defendeu, ae, vamos galerinha, gol, que almeça, se tiver algum barulho aí, é normal, desculpa, mas é, é normal também, vamos ver aonde, ai, mano, eu pulei muito adiantado, quero ver ele pulgar lá no chão, ai, ele é muito bom, muito boa, agora não vai, é gol, fala que é gol, não, ele defendeu, já voltamos, voltamos, qual que vocês acha que eu fico, qual que eu acho, no próximo vídeo, qual desses daqui vocês acha que eu posso jogar, carreira, chutes livre, corrida de chutes, hoje a gente só vai ficar lá no chutes livre, e vamos lá, agora eu não vou pausar não, vamos lá, vamos ver qual que é o nosso oponente, seis também, olha, barbudão, hein, deve ser bom, bora, vamos dar aquela covinha prática, e vamos lá, 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 vamos Ai, é muito difícil. É muito difícil esse daí. Boa. Mas também a gente não vai deixar fazer gol aqui também, não. Um gol só. Já tá bom, né? Vamos lá. Mas não atravessou, é gol. Para mim. Para nós, né, galera? Vamos esperar ele chutar. Ah, defendeu. Tá, pareu. Não dá nesse ângulo. Ai, que bosta. Não. Não. Não, 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 não. Não, pode ser. Perdendo. De novo. De novo. Não. 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 Não, não pode ser. Ah, não. Ah, já perdi duas vezes. Que brosta, 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 brosta. Ixi. Cesar. Vamos ver. Ih. Menina, hein. Pega. Opa. Já foi de primeiro gol. Vamos ver, vamos ver. Ai, caralho. Que eu pulei antes da hora. Ah, que bosta. Mas eu também não pego esse daqui, não. Gol. Gol, 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 gol. Caraca, me enganou. Aí, aqui. Tem profissional. Caraca, isso daí deu para ver que é ruim, hein, galera. Mas bora, bora, bora. Ah, não. De novo, não. Mas agora eu vou fazer esse gol, ó. Puxou para cada batida por cima do goleiro. E defendeu o Tafarel. E ganhamos pela primeira vez gravando um vídeo. Que glória. Glória. Desculpa. Se você escutar alguma coisa lá de fundo, Me desculpe. E agora esse barulho, me desculpe também. Foi muito alto. Me desculpe. Vamos de novo, hein. A gente está pro player. Por enquanto. Não, só nessa mesmo. Ah, quatro. Putz, vou perder. Que é guest. Esse guest aí. Tá falando de Minecraft, né? Guest. Vem. Vem. Ai. Era para ser um golaço. Só vem. Ó, ó o gol. Ó o gol. Ó o gol. Pode ir para fora. Vamos lá. Agulçou na batida. Ai. Vou tentar enganar. Defendeu o Tafarel. Eu vou buscar o Tafarel só para brincar mesmo. É o gol. Me achar. Tá bom, pessoal? Mas tudo bem. Chute decisivo. Tafarel. Agora eu vou passar um pouquinho, tá, pessoal? Galera. Bora ver se dá para treinar. Vamos lá. Treinar, bater, falta. Não. Vamos vir para cá. Não. Para cá. Isso. Não. Espera aí. Não, para trás. Para trás, caramba. Aê. Boa. No meio da barreira, ó. Ó. Ui, acertei. Ó. Modo Roberto Carlos. Sai lá por fora. Errei. Ah, estou errando assalto. Agora vou para o modo Roberto Carlos. Ai, na cabeça. Modo Roberto Carlos. Ui, que trivela monstro. É, porra. Isolado. Boa. Agora sim deu uma trivela boa. Toma na cabeça. Vou tentar fazer só. Sai da frente. Homem. Vamos tentar outra coisa. Vamos vir. Ai, caramba. Foi muito ruim. Vamos dar um... Aqueles tapinha clássico. Não fazer igual Roberto Carlos. Ai, errei. Ai, subi demais. Eu acho que deu muita ruim. Ai, lá no ângulo. Brasar. Subiu, desceu. Passando pelo meio aqui, ó. Ui, ó. Na trave. Ó, passando de raspão. Na trave de novo. Estou naquela, então. Não deu. Subiu. Subiu, vamos lá pra... Dá lá pra ver... Falei errado. Vamos lá pra arquibancada. E nem dá pra mandar lá na arquibancada. Ei, na cabeça. Ó. Civil. Travessão. Ficou uma travessão, hein? É, o trem tá meio chato, né? Não tem ninguém pra competir. Já voltamos, galera. Voltei. Se vocês não gostaram do que eu fiz, me desculpe-se. Mas, comenta aí. Qual que é o próximo jogo que eu posso fazer? Mas, não fala. Não, pode falar. Mas, alguns jogos, se dá, para eu conseguir abaixar, eu abaixo. Bum. Então, por isso é só. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilhe. Clique no sininho de... Clique no sininho. E... Falei.